Seu Manu se passa, só tem a bala da Fini Meu inventário tá cheio de tanta bala da mina Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double Piston é ferro, mas ela tão te passando Igual Brian Kudu Vem! 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 Vai da pós! Olha o pé! Vai ficar no pé! Vai ficar no pé! e faz o pôs! Olha o pé! Vai ficar no pé! Vai ficar no pé! Vem! Vem! Rô! Rô! Vou o pé no caralho! Só tę caralho! Só tę caralho! Só tę caralho! Só tę caralho! Pô, pô, pó, pó! Minha alcarioca, fica tranquilo que agora o CSM tinha massa Rimou pra caralho, morreu na Dona Praia Mas relaxa que o toféolo pra casa, por que vou... Que você fica de piripaque, eu vou acabando com você nesse beat Vai vendo como é que o Johnny rima igual o Pac Nasceu a caia, pô, pô Acaba o kit do chulê Você vai ficar no chulê Depois deixa de finulê Porque vai vendo como é que é o fi Hoje tu pede pro Johnny MC Porque você tá fangando, você não conseguiu ler o livro de Eli Aí, vem mais sério, porque se tu rimar assim no final você nunca vê mim e dá trabalho Com todo respeito Johnny, você chegou na tua primeira rima, falou que eu rimei pra caralho Eu vou te falando, né mano Por favor, agora tu se acostuma Eu vim aqui pra rimar, sério Eu rimei pra caralho, tu rimou porra nenhuma Papo é reto, esse é o improvisado Engraçado, perdendo a plateia Hoje tu não quis desafiar jurado Aí eu vou te falando, né mano Você não tem sagacidade Pra mim tu é um hipócrita Quando tu perde o desafio, agora tu faz até amizade Amizade com jurado? Meu maluco, você tá mandado? Eu fazendo amizade com esses caras, você tá conhecendo o Johnny errado? Porque vai vendo como que agora você ficou sem sorte Eu não desafio o jurado, mas os MC hoje eu juro de morte Não vai ser eu, pode jurar de morte Tentei rimar sério, mas contra tu infelizmente vai ter que ser no deboche Aí ele falou de jurado Escuta esse que é o free Eu tô com o mic na mão no desafio jurado Desafio MC Mas só que meu maluco vai vendo como é que você vai ter muito o que treinar Porque você vai aprender meu maluco que desafio não é ganhar Você pode até tentar Vai te causar calafio Abaixa seu ego, cuzão na sua frente Dá o melhor do rio Ah, valeu que não dá trabalho Ainda bem que falou que é o melhor do rio Ele pensei que ia falar Eu tenho 10 anos de corre, caralho Toda hora a mesma coisa Tu não tem esperança Pega a visão do que tu vai falar O chulé é adulto, eu não sou criança Aê, o barulho pra esse primeiro round Aê, o barulho pro primeiro round nessa porra Aê, o final Johnny Chu, caralho Certo, o barulho tá pegando Vamos com o nóis, Chu Aê, eu quero ouvir de vocês Muito barulho, quem curtiu as imagens de Johnny Barulho para a chulé Girados em 3, 2, 1 1 a 0, chulé, certo E quem terminou Começa Segura aí, segura aí, segura aí Mais pelos pra caralho, certo Rapaziada Passa vibe aí, passa vibe na moral Levanta a mão aí, tropa Levanta a mão de todo o resto Quem terminou Começa Vem, vem, vem Vem, vem Vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Ele tá ribeiro Ribeiro Vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Ele tá ribeiro 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 Rui, vai, 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 vai Ai Bom papai, rima em 3, 2, 1 Eu sei Johnny Que rima boa é nosso critério Você mostrou que é um oponente Que merece o rima sério Tu é meu irmão Independente da batalha Não leva pro coração Eu sei que tu é brabo Você é o trem Se tu é o trem bala Eu sou o trem bala também Até porque Agora eu vou além Só te avisar Não joga fumaça Eu fumo também Tem um corpo me fudendo, meu mano Não perguntei se você tá fumando Porque vai vendo qual é a situação Vou destruir mais sua cara Que se o carro destruir o seu pulmão E me te bate Você falou de 10 anos de corre E da minha frente você corre e late Porque cê sabe que eu vou avante Se em 10 anos de corre Eu sou o rei do tanque Tudo bem Eu sou um rei também Entende meu argumento Rei do tanque Rei do entretenimento Rei do entretenimento Hoje vai perder pro Johnny cara pra dentro Rei do entretenimento Então nem vem Eu sou o rei E a filha tá tudo bem Eu vi minhas referências É minha rima na moral Comigo tá tudo bem Johnny Tá passando mal Puxa a minha rima Eu sou criante de favela O único que o fator é o caralho Que merda O que que aconteceu? Você tá mastigando a língua? Eu sou um filho Eu tô passando por mal Eu tô passando em cima de ti Mentira Errou aqui nas pistas Vendo legal Tu parece o Blade de Caxias Não improvisado Faz assim Blade Eu sou um moçambos Isso é um moçambos Eu sou um moçambos Ouro Go 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 E é E é E é Eu pareço o Blade Mas você deu papo torto Você parece o Ador Do Crepúsquio O seu escroto Se eu sou o Blade Você tá louco Eu mato o vampiro Você é vampiro Então tá morto Ooooooooooooooo! O terceiro! O terceiro! O terceiro! O terceiro! O terceiro! Jornal 2! 3, 2, 1! O 9 e o 3º round, último round da New Jersey! Olha, a casa vai cair, mano. Aí derrota a mão geral, não derrota a mão geral. Passa a mão, Peter. Me segura pra mim, por favor. Obrigado. Vamos com o gol! joga a mão para o outro joga a mão para o outro vem caralho vem, vem, vem Uou Uou Aí ó, o bitch é de bandido e hoje eu tô no palco. Qual é, Johnny? Por que quando ele falou tu não levantou a mão pro alto? Fala a verdade, aqui ó vagabundo, o bitch é de bandido, sai pra tu rouba a rima de todo mundo. Não roubo rima de ninguém, meu mano, repara que você tentou, mas você não mandou uma rima rara. Isso é batalha, meu mano, para, aqui eu não jogo a mão pro alto, eu jogo e adianto na sua cara. Então me chuta aí, ele joga a cabeça na tua cara, errei, acertei tua nuca. Na moral, que ideia tosica, na verdade eu acertei a cara dele, a cara é a nuca, é a mesma coisa. A cara é a nuca, é a mesma coisa, você não errou, você tá pãoando o meu mano, se você pãoou. Você tentou acertar, mas você não acertou, você acertou minha nuca porque minha cara esclifou. Mas que argumento de maneira, ainda bem que eu acertei tua cara, que se acertasse é mais pra dentro que já é. Aí, fala a verdade, só quem é que é cria? Imagina a imagem, ele não parece uma tigela vazia. Eu vou te arrucar a cara pra dentro, eu vou falar no proceder, mas quem rima falando pra dentro aqui é você. Porque vai vendo que você rimaciu e feliz, é dar em frente a cara pra dentro, é o filme falando pelo nariz. Não tem problema, esse lado é minha empenada, até porque ele acha que é clássico, já mandou essa rima contra mim duas vezes, pede música no Fantástico. Minha rima é do time duas vezes. Go, 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 go. Ei, ei, rima de três. Dois, um, rima. Acabou, você se fudiu, tomou no cu, esse título não é seu. Porque agora você esquece, é clássico, real e baça, mas o real teve início de junho, não basta bem, sem o mestre. Então, as palmas, a palmas, 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 palmas. E aí, cachorraga. E agora? Meu Deus, e agora, e agora? Rapazes, a resposta é toda de vocês, certo? Escolhe um só, mano. Vocês estão ouvindo? Escolhe um só. Escolhe um só, certo? Por quem atacou, barulho, para cima de Xulia. Para cima de Johnny. Três, dois, um. Caralho! Xulia, campeão! Seu Manu se passa, só tem a bala da fina, meu inventário tá cheio de tanta bala da minha. Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Mickey. Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money. Esse Manu tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno. Double Piston é ferro, mas ela tão te passando. Igual Brian tem Skyline, eles não tão me alcançando. Isso pra mim ainda é pouco... Isso pra mim ainda é pouco... Obrigado.